Liga pra ele Estamos saindo, mas o caso é complicado Vi no seu perfil do Facebook que você está casada, amor E isso é complicado Quando está comigo nem vejo o tempo passando Você está comigo, mas eu sei que tem outro te amando também Isso não me faz bem Deixa de enrolar e vem Amor a vez é complicado e não faz bem Sua indecisão tá me acabando Decida de uma vez, eu tô aqui te esperando Liga pra ele Diga que eu sou ladrão Que roubou o seu coração Que vai só ficar comigo então Liga pra ele Diga que eu sou ladrão Que roubou o seu coração Que vai só ficar comigo então Estamos saindo, mas o caso é complicado Vi no seu perfil do Facebook que você está casada, amor Isso é complicado Quando estamos juntos nem vejo o tempo passando Você está comigo, mas eu sei que tem outro te amando também Isso não me faz bem Isso não me faz bem Deixa de enrolar e vem Amor a vez é complicado e não faz bem Sua indecisão tá me acabando Decida de uma vez, eu tô aqui te esperando Liga pra ele Diga que eu sou ladrão Que roubou o seu coração Que vai só ficar comigo então Liga pra ele Diga que eu sou ladrão Que roubou o seu coração Que vai só ficar comigo então Liga pra ele Diga que eu sou ladrão Que roubou o seu coração Que vai só ficar comigo então Liga pra ele Diga que eu sou ladrão Que roubou o seu coração Que roubou o seu coração Que vai só ficar comigo então Liga pra ele Liga pra ele Liga pra ele Que roubou o seu coração Que roubou o seu coração Vem se apaixonar Simbó Alô DJ Kermatos Mais um hein É estouro papá O pé chega na minha porta E ela com a mochila nas costas Dizendo quero viver com você Só tenho olhos para amar você Com jeito falei com os meus pais Já sumi até nos jornais Quatro anos se passaram Entre eu e você E só agora que eu vim perceber Eu vim perceber Na madrugada bem do seu lado Sem sono eu fico acordado Depois daquela noite de prazer Meu Deus como eu amo amar você Na madrugada bem do seu lado Sem sono eu fico acordado Sem sono eu fico acordado Sem sono eu fico acordado Depois daquela noite de prazer Meu Deus como eu amo amar você Amar você Amar você É mais um novo sucesso É mais um novo sucesso Vem que vem Na madrugada bem do seu lado Sem sono eu fico acordado Depois daquela noite de prazer Meu Deus como eu amo amar você Na madrugada bem do seu lado Sem sono eu fico acordado Depois daquela noite de prazer Meu Deus como eu amo amar você Amar você É que eu me desci É que eu me desci Falei gente eu queimar Os mais um hein papai Simbora A rocha é pra se apaixonar Música 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 Tentei te ligar Tentei te falar Coisas lindas pra você Amor Por que amor Por que amor Por que amor Música 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 Amor, por quê? Amor, por quê? Amor, por quê? Amor! É que é o Menezes, vem se apaixonar, vai, 79999896667, simba! É que é o Menezes, vem se apaixonar, e toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo, te amo! É que é o Menezes, vem se apaixonar! Eu fiz ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica perto tão assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de um arvorinho E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando, te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar, vem pra cá, vem Pra conversar debaixo de um arvorinho E me contar que se apaixonou por alguém Eita, não! É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, eu não quero que aconteça, então só amizade, por favor, me esqueça E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando, te amo, eu te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi, com o meu peito gritando, te amo, 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 te amo E oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Me perdoe, me perdoe, traje de maluqueiro, de camisa larga e boné pra trás Foi na hora da novela que a senhora gosta mais, mas três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito No que ela mais fala, que a senhora é brava Mas eu hoje não sou aceita levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpar na ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel A roça, é que eu me desci sem se apaixonar A roça, a fé Aqui desse jeito, me ver doi o traje de maluqueiro E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela, que a senhora gosta mais Faz três dias e eu não duro direito Sua filha me deixou desse jeito No que ela mais fala, que a senhora é brava Mas eu hoje não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpar na ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpar na ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel A roça, é que eu me desci sem se apaixonar Nê-nê-nê Burra e negora Simbora Que é o MNC Se escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cadeiro E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era E olha Olha melhor Aí você arruma o seu cadeiro E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Será? Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Vai Ei, ei Eu era Eu era Vem Nem se apaixonar Alô, Edmilson, meu patrão Bota no seu paredão Estourado Arroça Aperta Alô, Fabrinho O que vale é nós, meu patrão Alexandre H.O. Refrigeração O Estouradinho Na, 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 na No seu ouvido Eu vou coxichar Como é que eu faço Na, 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 na Até de madrugada Pra te encontrar Alô, Fabrinho É que é um indecis E vencer o caixão Alô, tudo bom Vem lá em barra Aquele abraço Simbora Olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando Onde você está Um copo de uísque com gelo E eu sou meu travesseiro Pra abraçar Então me diz aí Como é que tá Se a gente vai correndo Se encontrar em algum lugar Então me diz aí Como é que tá Mata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade É só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Na, 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 na No seu ouvido Eu vou coxichar Pra gente fazer Na, 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 na Até de madrugada Pra se encontrar No seu ouvido Na, 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 na No seu ouvido Eu vou coxichar Pra gente fazer Na, 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 na Na, na, na Até de madrugada Para se amar Vamos fazer Amor, mamãe É que eu me desisto Vem se apaixonar Alô, grupo Vida de Barra Os estouradinhos, hein Alô, rádio Alô, socorro Bora, gente, vai Me diz aí Como é que você tá Se a gente vai correndo Se encontrar em algum lugar Então me diz aí Como é que você tá Mata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade Só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Na, 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 na No seu ouvido Eu vou coxichar Como é que eu faço Na, 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 na Na, na, na Até de madrugada Pra se encontrar Fazer o brilho Na, 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 na No seu ouvido Eu vou coxichar Como é que eu faço Na, na, na Na, na, na Até de madrugada Pra se encontrar Rocha e vem É que eu me desisto Bora tomar o Bora, grupo Vida de Barra Os estouradinhos, está Simbora Alô, comércio Meu senhor, socorro Aquele abraço Na, 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 na Que eu me desisto Vem se a mais jornada Girou, girou Girou, girou Girou, girou E você rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Rocha-se Sou fã das voltas Que o mundo dá Não adianta Com mais que o tempo passa O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outro As suas mentiras Sua danada Vai! Amava o teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar de quem Não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor Do que você deixou O mundo girou O mundo girou Girou, girou Girou, girou Girou, girou E você rodou Rodou, rodou Rodou, rodou O mundo girou Girou, girou Girou, girou Girou, girou E você rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se abaixar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Simbora, eu me preciso, fiz a mais ou não Eu me preciso, ao vivo a sol Simbora, ao vivo no seu som, ao vivo no cabaré Ao vivo em todo lugar, papai Simbora Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de maldadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu E disse que achou alguém melhor do que eu E traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro Maltrata, machuca e não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Chora não, bebê É que eu me preciso E vem arrochar Ao vivo, acho nos cabarei do Brasil Do mundo, internet Joga aí papai Simbora Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de maldadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu E disse que achou alguém melhor do que eu E traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Arrocha É que é o Menezes Que é o Zinho Menezes Arrocha sim Arrocha, arrocha sim Ei 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 Que é o Menezes Ser um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar E depois do jantar a loucemi não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Ei Que é o Menezes Senhor Ser um contrato Ser um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a loucemi não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Ei É que o Menezes Senhor Puxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei se é noite ou se é dia Depois que plantei tanto amor Dói demais colher tanto essa dor Parece um pesadelo Pra completar Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó É que o Menezes Vem se apaixonar Por que eu tô chorando Puxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei se é noite ou se é dia Depois que plantei tanto amor Dói demais colher tanto essa dor Me parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó É que eu me desisto E nem se apaixonar Você tá com o coração apaixonado Faça como eu Pega um copo de uísque e bote pra dentro Que paixão só de Deus E o resto é só felicidade Simba! Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Tento me despeçar Tento me despeçar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço pra eu Amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você A nossa sim É que eu me desisto E nem se apaixonar Amor só de mãe E o resto É só cachaça Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu Amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Somente de você Simba Que eu se mereces Quando não te vejo Te imagino Te desejo Quero muito Quero muito Teu beijo Quero tanto ter você Amor cigano Meio latino Coreano Por você Por você Eu tenho encanto Me passar Por você eu tenho encanto, sem você não sei viver Quando não te vejo, te imagino, te desejo Quero muito o teu beijo, quero tanto ter você Amor cigano, meio latino-coreano Por você eu tenho encanto, sem você não sei viver Cai a noite e o tempo passa, sinto você me acordar Estou sozinho no meu quarto, mas com você quero estar Em alguma esquina, em algum canto no oceano Quero ter os teus encantos, penso muito em você Amor cigano, meio latino-coreano Por você eu tenho encanto, sem você não sei viver Quando não te vejo, te imagino, te desejo Quero muito o teu beijo, quero tanto ter você Amor cigano, meio latino-coreano Por você eu tenho encanto, sem você não sei viver Obrigado Fernando Ameidos por esta linda canção Compositora e chorada Simba! Você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Tu pediu agora, toma Vai ter que sentar Não adianta botar, vai! E dou tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança Chama ela de malandra Ela vai se apaixonar Dou tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança Chama ela de malandra Lá vai se apaixonar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Agora vai E vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar, agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, e vai sentar, vai sentar Que é ozinho mendicinho, sem sentar mamãe, rebola até o gelazinho Você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar, tu pediu agora a trama, não adianta voltar Vai, 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 não adianta, não adianta, não volta A pinha na putaca, com bumbum, ela balança, chama ela de malandra, ela vai se apaixonar A pinha na putaca, com bumbum, ela balança, chama ela de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 A rocha requebra, rebola, requebra, rebola, requebra Vem assim mamãe, rebola, requebra, rebola, requebra Que você me desiste Senta devagar mamãe Olhem do e-mail Em batimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vai descendo de uma vez De uma vez E de enciclete na topa a gente vai ficar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta e fica devagar Quando eu fiz exagerar muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Quando o seu bonde é silício, fica que eu te ensino a descer A subir, aqui, cara, reibola A descer, a subir, aqui, cara, reibola A descer, a subir, aqui, cara, reibola A descer, a subir, aqui, cara, reibola Aqui, cara, reibola Aqui, cara, reibola E aí DJ, escamaça de peixe Vem, vem assim mamãe É que eu me desiste Sim, bó Em movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Ela vai quitar e vai sentar e vai descendo de uma vez, de uma vez E esse hit, esse clete na tua mente vai ficar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta e fica devagar Senta, 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 senta e fica devagar Vai sentar a desagreira, também não se empolga Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar mamãe, vem assim devagarzinho O nosso bonde é sinistro, vem que acaba de ensinar A descer, a subir, a quicar e ebola A descer, a subir, a quicar e ebola A descer, a subir, a quicar e ebola A quicar e ebola A quicar e ebola A quicar e ebola E ebola, meu bem A quicar e nesse simbola Nere, nere Escava só de peixe, viu?